Não acho muito, porque acho que essa ideia de que os jovens não se interessam por política não é necessariamente verdade. Acho que já passámos, felizmente, os tempos das grandes revoluções, e aí sim, as grandes revoluções, as grandes revoltas, o populacional levava muita gente para as ruas, e eram novos, velhos e todos. E agora nós estamos numa fase mais estável, e se calhar por termos tudo como adquirido, é que não tanta gente se interessa, mas isso não quer dizer que não haja sempre uma porcentagem de gente que se interessa. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas tu chegas ali a uma fase da vida em que gostas de perceber, afinal, o que é que é? Direita e esquerda, os partidos são de centro-esquerda, centro-direita, extrema-esquerda, extrema-direita, afinal, o que é que é isso das extremas? Existe, não existe? E gostas de perceber com qual deles, dos portugueses ou de outros, é que te aproximas mais, cujos teus ideais se aproximam mais. E eu acho que, mais uma vez, essa faceta da internet, que é uma vez a democratização, que tem a ver com, por exemplo, eu sou uma figura pública, eu já não vou precisar, sou, por exemplo, uma cantora, eu já não vou precisar de ir para os jornais e para as televisões para anunciar que tenho um novo álbum. No limite, eu posso não ir para lado nenhum e anunciar nas minhas páginas e posso até ter mais sucesso do que se for para os órgãos de comunicação social dizer isso. Antigamente estava tudo dependente dos órgãos de comunicação social, não se sabia nada se não fosse noticiado. Hoje em dia, não é notícia, isto é importante que se diferencie, não é notícia, mas a informação, de forma geral, já circula nas redes sociais como nós quisermos, e sejam os youtubers, sejam os cantores, os atores, os políticos, os grupos parlamentares já comunicam diretamente para o seu público. O que também não quer dizer que também não precisem, às vezes, dos órgãos de comunicação social para ganhar alguma credibilidade e para chegar àqueles que não são o seu público direto, ou seja, para conseguir mais público, mas conseguem fazê-lo diretamente. E agora perguntas-me, isso é bom ou mau? Não sei, porque eu estou dos dois lados, estou do lado do consumidor e do lado do produtor de informação, e como produtor de informação, se calhar gostaria de experimentar viver agora e se calhar nos anos 90 quando tinha muito mais poder nas mãos, mas acho que no fundo é bom, acho que é algo bom, os órgãos de comunicação têm que se ajeitar.